Você me pergunta por que tô aqui Com os olhos chorando, tristeza sem mim Você sempre a neve e eu sem razão Estou dividida entre amor e a paixão Coração batida, eu me darei com você Coração interna, eu me darei Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais descobrir Vou comprar tudo pra você Vou fazer a minha boca Dizer que só vai mais o mal 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 E me derrota, eu me derrota, eu me derrota Música Coração interna do meu Todo esse tempo Sente, sente, sente Eu vou morrer e responder Vou colocar tudo pra você Vou colocar tudo pra você Vou colocar tudo pra você De ser que chão, de caixão De ver também que eu te amo Eu vou mais fortes de hoje A gente que quer se voltar Se eu consigo ter um lugar Me melhorar a mão Amém. Amém. Eu te amo! Eu te amarei até o fim! Quando você chega perto, eu me disconcerto Sem fazer esforço, tirando a roupa com os olhos Lindo a roupa com os olhos Eu sempre quero mais chorir Não lutei, não lutei Esse amor natural na terra é vir Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade eu te mentirá mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo te avisar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando você chega perto, eu me disconcerto Sem fazer esforço, tirando a roupa com os olhos Me deixando a roupa com os olhos Eu sei querer me apaixonar Não lutei, não lutei Não lutei, não lutei Não lutei, não lutei Esse amor natural na terra é vir Não lutei, não lutei Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade eu te mentirá mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo para a gente faz Oh, 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 oh Perfeitas! 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 Como é que é? Quanto ao qual eu imaginei Se eu controversia em um ano Desculpa quando treinava E na hora que te deixei A melhor que eu imaginei Se eu controversia em um ano O seuultado ontem Somos voltados Que despertando-os Que despertando-os Que despertando-os Quero despertando-as Deixa eu me colocar um grande tempo A gente se perde na toa Forçada só que a gente não faz Volta pra fazer o que acontecer É a hora que eu te venci schauen que eu achei mais temer икаção, a gente se perde na toa Forçada só que a gente não faz A gente se perde na toa Para fazer o que acontecer Total chính A gente se perde na toa A gente se perde na toa Corpo ali A CIDADE NO BRASIL 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 o seu peito, o nosso acervo será maior.